Salve, salve, molecada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, manos, o vídeo de hoje é especial. Por quê? Eu vou trazer pra vocês uma ideia que eu tive. Bom, quando eu jogava DLS, eu personalizava as cartas, tá? E eu pensei, e se eu personalizasse as cartas do World Soccer Champions? O World Soccer Champions tem as cartas muito, muito simples. Mas antes de mostrar isso tudo pra vocês, vamos fazer o seguinte. Se vocês gostarem da ideia, deixa o like aí. Vou botar a meta de 300 likes. Caso vocês apoiem essa série, eu vou começar a trazer mais cartas personalizadas que eu tô fazendo. Então, a meta aqui é 300 likes. Se você puder, fortalece aí dando like. Porque também eu tenho a ideia de pegar esse vídeo e mandar pro produtor, o desenvolvedor do World Soccer Champions pra ver se é viável essa ideia de cartas personalizadas dentro do World Soccer Champions. Eu não posso garantir nada, eu não tenho contato nenhum com o pessoal que faz o jogo, mas vale a pena pelo menos tentar, né? Seguinte, eu já fiz isso com o DLS, tá? Antigamente, na época, a gameplay que tá rodando de fundo é só ilustrativa, tá bom? Eu já fiz isso com o DLS. Pra quem não sabe, o Dream League Soccer, que é outro jogo de futebol, também tem cartas super simples. E eu fiz, na época que eu jogava, uma montagem de como seria. Só pra vocês terem uma ideia, eu fiz essa aqui, ó. Essa aqui é a como seria a carta do Lewandowski no Dream League Soccer personalizada. Eu fiz isso aqui no Photoshop e acho que ficou legal, né? E como vocês podem ver, é uma carta temática da Bundesliga, coisa que não existe no Dream League Soccer. E eu fiz isso aqui no Photoshop. Na época, a galera gostou muito. E assim como no World... E assim como no Dream League Soccer, o World Soccer Champions também tem cartas super simples. Como vocês podem ver aqui, ó. O Zé Rato é uma carta quadrada com os stats e com umas variações de cores e só. É uma carta simples. E aí eu pensei, pô, se eu fiz isso no Dream League Soccer, eu também posso fazer no World Soccer Champions. E sem dúvida nenhuma, minha principal fonte de inspiração são as cartas do FIFA. Como vocês podem ver aí na tela, as cartas do FIFA são muito legais, bem detalhadas. Olha os detalhes no fundo, a foto e tal. Muito legal. Eu acho que as informações aqui são muito bem distribuídas. E como eles fazem um bom trabalho com essas cartas, eles têm que ser a fonte de inspiração. Afinal, a gente tem que pegar as ideias dos melhores, certo? Inclusive, o eFootball, o Pass, ele também tem cartas, só que as cartas também são super simples. Eu acho que o FIFA é o jogo que mais tem as cartas legais, assim, em termos de design, claro. Então, como fonte de inspiração do FIFA, eu fiz essa carta. E claro que eu tinha que pegar o Zé Rato, né? Porque é o crack do jogo. Olha aqui, ó, galera. Essa foi a carta que eu fiz. Vocês podem ver que ela tem algumas variações de cores aqui onde tem os status, que é a idade, a velocidade. E também aqui na parte onde tem o país, a posição e a foto do Zé Rato e o nome também, ele tem uma textura diferenciada, né? Então, eu achei que ficou bem legal assim. E a minha ideia é que no futuro, se vocês curtirem e baterem a meta de 300 likes, eu começo a fazer cartas com temas. Por exemplo, carta de Natal, carta do São Paulo, carta do Corinthians, carta do Flamengo, do City. Com temas diferenciados. Sejam eles de times, ligas ou, sei lá, feriados, como Natal, Carnaval, Páscoa, sei lá. Fazer cartas diferentes e trazer pra vocês aqui em vídeos no canal. Inclusive, mostrando como eu faço isso no Photoshop. E aproveitando a oportunidade, comenta aqui o que você achou, mano. Gostou desse layout de carta? Lembrando que fui eu que fiz. Não é nada oficial. E não tem como colocar esse layout de carta no jogo. Eu peço até desculpa. Vocês podem ver que a imagem do Zé Rato tá pequenininha. Por quê? Eu não tive acesso a nenhuma carta, nenhuma imagem de qualidade. Então, essa é uma imagem pequena que eu tive que aumentar e acabou piorando a qualidade, tá? Mas comentem aí o que vocês acharam. E aproveitando, eu estou aqui no Photoshop, vocês estão vendo minha tela. E eu vou mostrar, não vou mostrar, eu vacilei, eu esqueci de gravar eu fazendo. Mas minha ideia pros próximos vídeos, claro, caso vocês batem 300 likes, é mostrar eu fazendo do zero a carta. E aqui eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, coloquei lado a lado as cartas. Deixa eu ficar mais próximo aqui, ó. Que eu acho que fica melhor. Ó, coloquei lado a lado as cartas. Pra vocês terem uma ideia, é claro que a base de inspiração é a carta original. Mantive a proporção, que ela é quadradinha. E mantive quase que igual, né? Aqui nos status eu acrescentei esse tracinho pra dar um pouquinho de diferenciação. Ah, e outra coisa. A fonte das letras não são iguais porque eu não achei nenhuma fonte igual. Mas eu copiei todos os status de acordo com a carta original. Que esse aqui, se eu não me engano, é o ano 2 do Zé Rato, tá bom? Então, é uma carta que ainda não tá no pico dele. Que ele chega até 94, não sei, enfim. E aqui, galera, aqui nessa parte aqui, que tá embaixo da minha... Aqui embaixo, ó. A gente consegue ver algumas camadas que eu usei. Olha o tanto de camada que eu tive. Cada... Cada... É... Negocinho desse aqui, molecada. É um pouquinho da imagem que eu tive que trabalhar. Pra você ter noção, ó. Isso aqui são os dados dos jogadores, ó. Se eu apagar, eu tiro. Isso aqui é o nome do Zé Rato. Isso aqui são os status, que é o número. Isso aqui é a base da carta, ó. A base. Então, mano. Cada linha disso aqui foi uma personalização que eu fiz. Deu muito trabalho. E claro, pra provar pra vocês que fui eu que fiz. Porque, né. Eu tô com os... Ó. Tudo que... Cada linha aqui, ó. Vocês podem ver que fui eu que editei. Então, é um jeito de eu mostrar pra vocês que realmente fui eu. Qual é a minha ideia? Vocês vão comentar aí temas de cartas que vocês gostariam de ver. E eu vou tentar fazer ideias. É... Sei lá. Desafios. Ah, Adam, eu queria uma carta do Manchester City. Eu queria uma carta de dia das crianças. Sei lá. Vocês são criativos. Comentem aí. E eu vou ter que botar minha criatividade pra funcionar. Pra tentar estabelecer um design de carta bem legal. Isso aqui foi só um exemplo que eu fiz. Pra que vocês entendessem a ideia de como pode funcionar essa série. Que eu quero chamar de cartas personalizadas do World Soccer Champions. O que vocês acharam, mano? Gostaram da ideia? Se gostou, não esquece de deixar seu like. Se inscrever aqui, caso seja novo, tá? E lembrando, eu só quero ressaltar isso pra não falarem que eu tô enganando alguém, tá? Fui eu que criei esses layouts. Não dá pra colocar no jogo. E, infelizmente, eu não tenho contato nenhum com o desenvolvedor do jogo. E não posso afirmar que isso vai aparecer no jogo um dia. Se esse vídeo ter bastante repercussão, muito like, muita view, eu posso fazer um e-mail e mandar pro desenvolvedor do jogo com uma sugestão pra ver se ele aceita. Mas, claro, sugestão, porque ele não é obrigado a nada. E porque, às vezes, não é possível, né? A gente tem que entender que pode ser que não seja possível incluir esses layouts. Eu não entendo nada de desenvolvimento de jogo. Portanto, eu não posso afirmar nada, beleza? Comenta aí, dê seu like, compartilha com seus amigos pra que esse vídeo tenha bastante repercussão e que eu possa enviar lá pra galera que desenvolve o jogo. E quem sabe, já pensou? Cartas personalizadas e a gente ajuda a incluir essa ideia no jogo. Ia ser muito legal. É isso, mano. Obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.